E aí pessoal, eu sou Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje a gente vai começar mais um vlog de leitura que nós vamos ler pela primeira vez Para Ser Philip com o Amor, da Julia King, que é mais um livro da série Os Bridgertons, é o quinto livro. Se você ainda não viu, tem vlog de leitura dos primeiros livros dos Bridgertons até o quarto, aqui no canal. Vou deixar a playlist aqui em cima pra vocês. E hoje é o quinto vlog e eu tô muito ansiosa porque é o livro da Heloise, a tão famosa Heloise que não quer casar com ninguém e quer viver a sua vida do jeito que ela bem entender. E eu tô louquíssima pra conhecer essa história. Lembrando também que eu tô fazendo vídeos de pontos fortes e fracos dos personagens. E como eu já tô lendo os Bridgertons, eu tô aproveitando, né, pra fazer esse quadro com eles. Então eu espero que vocês estejam gostando. Vou deixar a playlist aqui em cima pra vocês também. E vamos pra leitura. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação e compartilha com um amigo. Com aquele amigo que tá adorando as séries Bridgertons, que precisa conhecer os livros. Manda esse vídeo pra eles. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vlog de leitura. Bom, gente, já queria começar falando que no livro anterior, né, já deram muitas pistas, a Júlia Kim já deu pistas do que vai acontecer nesse próximo livro, né. Porque a gente sabe que o Colin ficou perseguindo a Heloise, porque ela tinha muitas manchas de tinta nos seus dedos. E, inclusive, ela se sentia muito indisposta e não queria sair do quarto. Enfim, a gente já imaginou que alguma coisa tava acontecendo. E o nome, o título desse livro é Para ser Filipe com amor, então provavelmente tem alguma coisa a ver com cartas aí, né. Eu já comecei a ler, tô bem no comecinho mesmo, tô no capítulo 1. Só que a gente já vê um pouco do Filipe, né, que é... Ele era casado com uma prima da Heloise. Uma prima meio distante. E essa prima, ela tinha depressão, pelo que a gente pode entender. E ela tentou se matar e realmente ela conseguiu. E deixou o Sir Filipe e mais dois filhos gêmeos pra ele cuidar. E ele tá procurando uma esposa, que era uma coisa que ele tinha que fazer pelos filhos dele. Uma esposa que só precisaria ser feliz. É... Já que a antiga esposa... Já que a ex-esposa dele, né, falecida, ela tinha depressão, então ela vivia triste, vivia chorando. E aí a gente já conhece um pouco dele. E eu gostei porque ele é bem diferente dos outros personagens, né. Eu tô gostando disso, que cada história é uma coisa diferente. Nenhum personagem tem uma coisa muito igual, assim. É só os Bridgertons conhecendo os seus amores. E cada um tem uma característica diferente, cada um tem uma vida diferente, cada um tem um passado diferente. Gente, eu acho que é essa parte mais legal. Tô louca pra conhecer essa história e bora ler mais pra contar pra vocês minhas reações. Gente, eu tô bem no comecinho ainda, mas eu tô chocada. Porque no baile da Daphne, né, que aconteceu, tipo... Que falaram que a Penelope é a Lady Wilson, no livro passado, a Heloise, ela meio que sumiu nesse baile. Só que quando falaram que as pessoas estavam batendo palmas e tals pra Penelope, falaram assim, as Bridgertons também estavam batendo palmas. Aí eu achei que era a Penelope, a... E eu achei que era a Hayaxin, a Violet e a Heloise, que estavam as três lá. E também a Daphne, né? Aí... Mas as três estavam juntas. E aí... Eu acabei de saber que, na verdade, a Heloise não tava lá. A Heloise fugiu no meio do baile, bem no começo, pra encontrar o Sir Philip. E... E... Tô pensando aqui agora que ela não sabe quem é a Lady Wilson, dá um. Ela não sabe quem é a Penelope. Como que ela vai descobrir isso, gente? Não tô aqui vendo nada. Oi, gente. O Pedro tá ouvindo música ali na sala, espero que não... Dê pra ouvir tanto e dê pra ouvir o que eu tô falando. Enfim... É... Já tô aqui no capítulo 5, eu acho, do livro. E, cara... É... Ela tá, tipo, meio que jogando um jogo com as crianças, né? Porque as crianças jogaram farinha em cima dela. Aí ela tá meio que disciplinando os filhos e meio que... Ela sabe o que tem que fazer, sabe? Ela sabe que ele tem que dar mais atenção, tem que dar disciplina, tem que dar amor. E ela explica isso pra ele. Então, tipo assim... Tá muito diferente dos outros livros. Porque eles já tão com essa ideia de que eles... De que o final dessa relação tem que ser... Tem que dar em casamento. Provavelmente. Então, eles tão se testando e, tipo, se conhecendo pra... Com a finalidade de se casar. Mas é muito estranho, né? Porque, tipo, nenhum deles, assim, meio que se conheceu pra casar, basicamente. Não. Daphne não também. O Visconti também não. Então, nenhum deles, assim, foi, tipo... Ai, vamos nos conhecer para nos casar. Então, é bem diferente. Isso que eu gosto também dos Bridgertons. Porque nenhum livro é igual o outro. Então, cada um tem a sua própria história. Pessoas diferentes, características diferentes. Tô curtindo muito isso. E... A Heloísa é muito louca, né, gente? E eu acho muito engraçado. Porque, assim... Ela que eu acho que é uma personagem tão complexa, né? Tipo... Tão à frente do seu tempo. É... Ela justamente... É... Ter um livro com menos páginas. E ter uma história, assim, um pouco mais simples, eu achei. Tipo, não cheguei no meio da história, mas eu achei que é muito simples, assim. É uma coisa muito... É... Nada muito complexo nesse sentido, sabe? Eu achei que é uma boa ironia, assim, do destino. Mas tô gostando bastante. Daqui a pouco eu volto pra falar mais coisas. Gente, eu não... Eu tô... Eu percebi, assim, que eu não tô, tipo... Chipando muito esse casal, sabe? Ainda. Tô no capítulo 7, hein? Mas eu não tô muito chipando. Eu não tô, tipo... Ai, meu Deus, eles precisam ficar junto. Eu não tô pegando ainda essa vibe. Não sei por quê. Achei que o livro da Heloísa ia ser uou. Mas não tá sendo pra mim, tipo, uou. Ai, sei. Oi, gente. Gente, eu já tô numa parte do livro. É... Cara... O... Ai, meu Deus. Quando tava começando a dar certo o negócio entre a Heloísa e o Filipe lá, de repente, chegou os irmãos da Heloísa lá. Eu sabia que alguma merda ia dar. As mulheres não podem ser livres naquela época. Aí, eles chegaram. Só que, tipo, eu parei bem nessa parte do capítulo. E aí, eu preciso voltar a ler. Mas eu já vou voltar. Mas eu fiquei, tipo assim, mano, eles chegaram. Tipo assim, eles estão na casa do Filipe. Como é que eles encontraram a Heloísa? Não sei. Mas, tipo, eu fiquei, mano... Agora o pau vai comer. Porque a gente lembra como é que foi na época da Daphne, né? Gente, eu adorei a relação da Heloísa com o Anthony. O Anthony... Eu gosto da Julia Kim porque ela coloca, tipo, os personagens e não esquece da personalidade dele, sabe? Tipo, o Colin ainda é o Colin. O Benedict também. O Anthony também. E agora eu conheci mais o Gregory, né? Ou Gregory. O Gregory, enfim. Porque ele não tinha aparecido até então. Mas eu gostei muito da relação do Anthony com a Heloísa. Que, enfim, ela vai ter que se casar com o Filipe, né? Ai, não sei nem o que eu tô achando dessa história, gente. Eu não tô... Tipo, eu gostaria muito de gostar muito dessa história. Mas eu acho que não é uma das que mais estão me cativando, sabe? Mas, enfim, vamos ver no que vai dar. Gente, e agora eu comecei a ler outro capítulo. E eu achei muito legal porque eu fiquei... Eu comecei esse livro pensando assim. Ah, ok. A Heloísa... Não, não esse livro. O da Penélope. E depois eu esqueci. Mas, tipo, eu fiquei pensando. Meu, onde que tá a pose, né? Que é... Posse, sei lá. A irmã... A enteada da Sophie, né? Que ficou com eles, os Bridgertons, que foi pra casa deles. Que era a filha da Araminta. Ela, cadê ela? Tipo, por que que ela não aparece? Aí, agora... Eu fiquei muito feliz de saber que ela tá casada perto... Com um cara. Com um vigário. É... A 10 quilômetros do Benedicto da Sophie. Então, tipo, ela morou com os Bridgertons por muitos anos. E depois foi... E depois se casou com esse cara. Aí, eu fiquei, tipo... Ah, ok. Essa parte da história foi contada também. Fiquei feliz, assim. Senão, eu ia achar muito um buraco, sabe? Gente, eu tô quase acabando o livro. Mas, meu Deus. Que raiva que eu fiquei dessa babá. Gente, olha. Esse Felipe se controlou muito. Porque eu já teria dado um murro na boca dela. Já teria pegado a bochecha dela, assim, apertado. Juro. Que raiva. Nossa Senhora Jesus Cristo. Nunca passei tanta raiva na minha vida. Inconformada. Inconformada, gente. Sério. Ela batendo nas crianças, sabe? E aí, Luizzi falou que tinha alguma coisa errada. E agora, essa cena basicamente serviu pro Felipe acordar, né? Tipo, agora ele vai voltar a falar com os filhos. Ia dar mais importância pra eles. Já falou isso pra eles, inclusive. E provavelmente já vai ter uma cena já que ele vai, tipo... Concordar que Luizzi estava certa desde o começo. Porque a gente já sabia que ela estava certa, né? Mas, enfim. Eu tenho muita coisa pra falar desse livro ainda. Porque... Eu não sei ainda o que eu tô achando. Na verdade, eu já sei. Mas eu volto aqui pra falar no final. Não vou conseguir falar. Eu já tava chorando no último capítulo. Aí veio o prólogo. Eu nem sabia que eu era capaz de... Gente, o nome da filha dela é Penélope. Acabou pra mim ainda. Foi tudo. Bom, eu ia tentar me recompor, mas já vou gravar o final já. Porque eu terminei o livro agora. E, assim, sinceramente, eu acho que esse final do livro, tipo, as últimas... Cem, cinquenta páginas foi o melhor do livro. Tipo, esse prólogo pra mim foi um dos melhores, assim, de todos os livros que eu já li até agora. Mas o livro em si, eu não... Eu demorei muito pra ler, inclusive. Eu demorei duas semanas pra ler. Porque eu acho que eu não me envolvi tanto na história, sabe? E o Filipe e a Eloise demoraram muito pra se entender. E não tinha visto ainda, tipo, o amor dele se transformando, sabe? Ou, tipo, as coisas aos poucos se resolvendo. E aí eu comecei a ficar, tipo, meio desmotivada com o livro, sabe? Mas, com certeza, esse final vale mais do que todo livro, com certeza. E fiquei muito chocada com o filho do Benedict e da Sophie, com febre e tudo mais. E a Eloise indo lá cuidar dele. O Filipe também. E ver a relação dela também com a... Ai, gente, eu vou chorar de novo. Com a Amanda e com o Oliver. Achei lindo, lindo, lindo que ela cuida realmente deles. Como se fosse a mãe deles, né? E é lindo ver isso no livro, com certeza. Realmente, acho que no começo eu gostaria de ter visto um pouco mais dos dois se entendendo e se abrindo aos poucos. Mas eles realmente só foram se abrir depois que... Na minha percepção, né? Depois que eles foram lá na casa do Benedict pra cuidar do Charles. Ai, Jesus. Pra cuidar do Charles. Eu acho que depois desse momento que eles começaram a se entender melhor e a se abrir pro amor deles. E foi daí em diante que eu comecei a gostar muito do livro. É... Mas realmente, antes tava bem difícil de entrar na história, de gostar do casal. Não era um casal, assim, que eu tava botando fé, sabe? Que eu tava torcendo, inclusive, pra acontecer. Eu tava mó... Ai, meu Deus, eles só brigam. Ninguém se entende. Que difícil e tudo mais. Mas depois valeu muito a pena. E esse prólogo é sensacional. E eu tô chocada que ela deu o nome da filha dela de Penélope. Aliás, eu não tô chocada. Eu tô muito feliz. Eu acho que é um nome perfeito pra se dar. E eu adoro quando tem essas coisas, gente. De tipo, ai... O nome de um em homenagem a outro. Que é uma pessoa muito importante. Sério. E a... Já no prólogo do... Um perfeito cavaleiro. Que a Sophie disse que o nome da filhinha deles, se for uma menina, do próximo bebê, podia ser Violet. Porque a Violet ajudou tudo na história deles e tudo mais. E aqui, a filha dela se chama Penélope. Pra mim, é tudo, 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 tudo. Ai, gente. Eu não aguento. Agora eu já tô um pouco melhor, né? Mas eu tava chorando muito. Nossa, foi lindo, gente. Foi realmente lindo. É... Valeu muito a pena ler o livro. Demorei mais um pouco? Demorei. Não tava pegando firme, mas... Agora valeu com certeza tudo, 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 tudo que eu podia imaginar. E é isso, gente. Eu termino o vlog de leitura aqui. Vou começar a ler o próximo, que é o livro da Francesca. Que eu tô muito curiosa. Porque... Nada basicamente é dito sobre a Francesca. Só agora no da Eloise, que a gente sabe que a Francesca sabia de bastante coisa, né? E apesar de ela ser quieta, ela sabe dos Paranauê. Mas eu não sei muito sobre ela. Então... Eu tô muito ansiosa pra ler o livro dela. Vou começar hoje, inclusive. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog de leitura. Não esquece de se inscrever no canal. Deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Um beijo e até a próxima.